E tem uma outra característica no óleo de coco, dessa família de óleos, na saboaria natural, que é o seguinte, o sabão feito com esse tipo de óleo, ele dá um sabão que é muito solúvel em água. O que isso significa? Significa que aquele sabão vai ser muito fácil de enxaguar. Entende? Porque é solúvel, vai embora muito rápido com a água. Então, essa é uma característica interessante também. E é por isso mesmo que eu gosto de usar no meu cabelo, pra lavar o meu cabelo, um sabão feito com... Ou feito só com óleo de coco e azeite de oliva, Ou feito só com óleo de coco, só que o sabão feito só com óleo de coco é muito ressecante. Então, eu faço um sobreengorduramento, ou um superfet, de 30%. É muita coisa, né? Então, vai ficar sobrando 30% de óleo. E com isso, eu compenso essa característica ressecante do sabão de coco. E aí, fica ótimo pro cabelo. Por quê? Porque mesmo lavando o cabelo com esse sabão, não fica muito resíduo. Porque é um óleo, um sabão que vai embora muito fácil com a água. Ou seja, é mais fácil de enxaguar. Não fica resíduo, sabe? Então, essa é uma característica interessante pra gente saber na hora de compor a nossa fórmula, né? Na hora de pensar, ah, eu quero fazer um sabão pra tal coisa. Então, esse óleo é bastante solúvel, muito fácil de enxaguar. E tem um poder de lavagem muito, muito grande. E tem um poder de lavagem muito, muito grande. E tem um poder de lavagem muito, muito grande.